O mundo dos negócios se transforma e buscar uma formação especializada faz toda a diferença. Na pós-graduação, sua melhor escolha é a Faculdade La Salle, que implementa e tem modelos inovadores de ensino superior em Lucas do Rio Verde, Nova Motum e Sorriso. Os cursos são comercializados pela nossa equipe comercial e de relacionamento e com a Onde Ir Treinamentos em municípios vizinhos. Faça sua especialização ou MBA com quem possui expertise no assunto, por meio de uma escola de negócios. Desenvolva suas competências individuais e estratégias corporativas com os cursos de gestão, negócios, desenvolvimento, governança, educação e direito. Saiba mais em faculdadelasalle.edu.br barra pós. Faculdade La Salle Lucas do Rio Verde. Ser global é ser La Salle.